Essa estratégia pode fazer você encontrar excelentes oportunidades. Olá, aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a investir em imóveis de forma segura, consistente e lucrativa. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como que você pode encontrar excelentes oportunidades, ou melhor, eu vou te explicar uma estratégia que você pode usar, sendo que quando você vai investir em imóveis, o mais importante mesmo é você verificar que existe lucro nesse negócio, que você pode ganhar dinheiro. E para fazer isso, uma das formas que eu mais ensino é através de encontrar uma boa oportunidade. E quando eu digo isso, ou você encontra um imóvel que está bem abaixo do valor de mercado, ou você encontra um imóvel que você enxerga que você pode adicionar valor a esse imóvel, a ponto que o custo que você teve para fazer esse investimento seja bem menor do que o valor de venda desse imóvel. E uma das formas de se fazer isso, de se encontrar essa boa oportunidade, é através de uma oferta inesperada. Isso mesmo, é assim que eu chamo, essa é a estratégia. Você fazer uma oferta inesperada, isso quer dizer você tentar comprar um imóvel que nem está a mercado ainda. E essa estratégia, eu explico ela com profundidade dentro do meu livro, o Investir em Imóveis. Descubra as estratégias certas para investir em imóveis com segurança. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para você que quiser se aprofundar um pouco nessa estratégia. Mas nesse vídeo de hoje, eu quero contar a história, ou como que o Ailton fez um investimento usando essa estratégia. Sendo que o Ailton deixou um comentário lá no meu vídeo, em um dos meus vídeos no YouTube, aonde ele conta isso tudo, e ele diz o seguinte. Ele diz que ele tinha 20 mil reais para fazer algum tipo de investimento. E aí ele pensou que seria bacana comprar um imóvel. E aí ele começou a caminhar nas ruas ali, aonde ele morava, nas proximidades da região dele. E um certo dia, ele encontrou um senhor de idade já, que estava varrendo a calçada de uma casa. E ele perguntou para o senhor se ele era dono daquela casa, e se ele não queria vender aquela casa. Então o Ailton, pelo visto, gostou da casa, e achou que seria interessante. E aí o senhor esse, ele não estava vendendo a casa, não tinha nenhuma placa de vende-se na frente da casa. E o senhor pensou um pouco, e eu não sei se ele deu a resposta no mesmo dia ou não, Mas o senhor então falou que sim, que ele queria vender a casa, e ele pediu o valor da casa de 22 mil reais. O Ailton, ele só tinha 20 mil na mão dele. Então ele fez uma contra-oferta pelo valor de 20 mil, e esse senhor aceitou essa oferta. Então o Ailton acabou comprando essa casa, eu não sei quantos metros quadrados tem essa casa, Eu não conheço a localização dessa casa, e eu não tenho certeza de que ano que isso aconteceu, Mas eu acho que não fazem muitos anos isso, deve fazer aí uns 10 anos no máximo. Mas, olha que interessante, com 20 mil reais, o Ailton conseguiu comprar esse imóvel e fazer esse negócio. E ele fez isso através dessa estratégia de fazer uma oferta inesperada. Então esse senhor não estava esperando que alguém fosse ofertar. E mais interessante ainda, é que o fato dessa casa não estar no mercado, faz com que seja possível negociar esse valor. Ou melhor, faz com que seja possível que você não tenha concorrente nenhum ao comprar essa casa. É claro que depois disso, o senhor poderia ter anunciado essa casa, e ter conseguido outros compradores, Mas pode ser sim que você consiga fazer um negócio parecido com esse que o Ailton fez. Deixa eu te falar agora os resultados que o Ailton tem com essa casa. Então o Ailton, ele deixa essa casa alugando pelo valor de 420 reais por mês, hoje em dia. Então ele gastou 20 mil reais, há alguns anos atrás, para comprar essa casa, E hoje ele já tem uma renda mensal de 420 por mês, através da alocação dessa casinha. E ele diz ainda que ele já teve oferta de receber 35 mil reais pela venda da casa. Então se ele quisesse vender, ele conseguiria vender por 35 mil reais, sendo que ele comprou por 20 mil reais. Então o Ailton, ele está ganhando de duas formas nesse negócio. Primeiro, ele está ganhando na valorização do imóvel, ou por ter comprado ele por um valor bem mais baixo do que o valor que ele pode vender. E número dois, através da alocação desse imóvel. Então se ele vendesse esse imóvel pelos 35 mil, provavelmente ele teria que pagar alguns custos ainda, como imposto de renda. Mas vamos supor que sobrasse para ele 30 mil reais. Então ele estaria ganhando 10 mil reais de lucro no negócio, de comprar por 20, vender por 30, e ele estaria ganhando todos esses anos de alocação. É claro que eu não sei também se ele não fez nenhuma reforma nesse imóvel e teve custos extras nisso, mas esse vídeo aqui, eu estou gravando ele para te mostrar a possibilidade, para te mostrar o que é possível. Porque muitas pessoas, elas ficam se questionando quanto que eu preciso ter de dinheiro para fazer o meu primeiro investimento. E aqui, dá para ver que o Ailton, com apenas 20 mil reais, conseguiu colocar um investimento imobiliário para rodar. E ele está muito feliz, pelo jeito, com esse negócio que ele fez. Então, você não precisa ter rios e rios de dinheiro, você não precisa ter 500 mil, 1 milhão de reais para fazer esse negócio. É claro que nos grandes centros das cidades grandes, nos grandes centros das cidades grandes, eu sou um pouco redundante às vezes, mas nas cidades grandes, os preços dos imóveis estão muito altos já. Então, se você quer comprar um imóvel com o mínimo possível, você vai precisar ir para uma cidade do interior. Isso é fato. Mas é isso, pessoal. Eu não quero deixar esse vídeo muito mais longo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. E se você quiser se aprofundar e aprender de forma mais profunda estratégias de investimento em imóvel para realmente fazer um investimento com mais segurança, com mais previsibilidade e com mais lucro, a minha sugestão é que você clique no link da descrição desse vídeo para você baixar o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis, que é um e-book gratuito que eu dou para quem se inscreve na lista VIP. Mas é isso, então. Vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Forte abraço!